Tá começando mais um repórter do Itaú. Nossa, cabeludaço. Parada LGBT, quer ir mais? Apareci. Baby, baby do Birolame, lame. Vá tomar no teu... Rala! Baby do Birolame, Birolame. Vá tomar no teu... O ônibus da seleção tá aqui. Porra, mano. Irmão, tá levando a seleção aí no ônibus? É a seleção? Não, 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 não. É o time. Seleção do Tchan. Seleção do Tchan. Do Tchan! E aí, mano, bora fazer o Enem? Ihhh! Ué, 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 bora, 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 bora. Fala, fala o que você falou aqui em off. Eu falei que minha amiga é bonita. Eu perguntei se você pegaria ela. Eu respondi que sim. O que te pede de dar um beijo nela? Ela querer. É um selinho. É com o tio. Um selinho? É, o que você quiser. Porque... Um selinho, mano. Eu te daria um beijo de língua, entendeu? Mas você tem que querer também. Ele é muito desenrolado. Do que é? Um não briga. É que eles são dois cuzão também, eles não estão beijando ninguém. Cadê a minha aqui? Um madão pegou alguém. Pra nossa segurança, depois da última vez, vocês viram o que aconteceu. A gente contratou um segurança pra ficar com a mochila. E aqui, ó. Fica de adinho, filho. É pra ninguém roubar. Pra o quê? É pra ninguém roubar. Isso! Alegria! Fala alegria no 3. Fala alegria no 3. Um, dois, três e... Alegria! Hora dos comerciais! O ânimo. Você vê que ele tá muito... Cigarro, massa, varejo, gudan, breque, caldo, hook strike, maulho, hollywood, craide, bala house, pirulita, bala, sucré, de cigarro, massa, varejo, gudan, breque, caldo, hook strike, maulho, hollywood, craide, bala house, pirulita, amendoim. Tá repetindo? Tem como tu falar assim, eu sou um merda pra galera? Cara, eu sou muito legal, mas eu sou um merda. Não, tu falou o que que é legal ou não? Eu sou legal, mas eu sou um merda. Ah, não, 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 não. Não. Só fala que você é um merda, meu. Eu sou um merda. Estamos aqui na parada LGBT. Quietinha. 10ª... 10ª 9ª. Quietinha. Quotei quietinha na parada aqui, meu amor. Só acho que brota. Só acho que brota, olha. Que gêmeas. Amor. Vocês são gêmeas? Fala alegria no 3, todo mundo. E aí, caralho. Um, dois, três e... Alegria. 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 Paulo, meu co... Ai, 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 me segura. Ai, me segura. Vem, vem, vem. Tá um furdúcio. Tá um furdúcio ou não tá? Tá, mas tá bom. Madureira. Hora dos comerciais. Duas escovites, Adão. Vem. Caminhão virou, passei na hora. 150 BPM é putaria acelerada, vem. Tô aqui com elas, Pepe e Neném. Pepe e Neném. Sacana. Olha só, tá uma doideira soft. Como é que tá aí a parada LGBT? Uma doideira. Tem hora que cansa, né? O pessoal tá cansado aqui. Ai, tô muito cansada. Tá desde que horas aí? Desde... Não sei. Três horas. Não, mentira. Vamos falar a verdade. Eu não sei. Ai, tá aí. Deu na cara dela. Olha isso. A porrada tá lambrando. Uma pergunta. Tá dezoito? Brincadeira. Alexa! Aí, ó. Aí, ó. Tá piroca em todo lugar. Vai dar merda, né? Vai dar merda. Vai dar merda. O cara é bravo, porra! Apaga! Tem que apagar essa porra. Cai. Ele derrubou. Caiu o energético. O que é que houve? Deu merda? Uma parada gay, meu amor. De madureira. Deu merda? Deu merda? MGTT, é. Merda pra carada. Qual a merda que deu? Já me roubaram minha carteira. Eu tô louca. Sério? Vê se o cadeado tá bem colocado lá. Olha a bundinha dele. Tá gravando. O repórter é doidão. Vem, Amandinha. Amandinha, nossa. Ah, é Amandinha, Amandinha. Do nada. Soninha, tamo aqui. Tá um sucesso. Dois anos atrás, né? Esse vídeo. É o auge dele. A gente tá fazendo um canal 700 mil inscritos. Eu não posso, mano. Não posso. Como barrado aqui, a gente vai ter que ir pra lá. Mas pra lá, filma pra lá. Filma pra lá. Lotadão. Ah, tá impossível. Não dá. Não tem. Um, dois. Mas pra cá. Vamos tentar. Vamos ver esse bairro. Olha a alegria do brasileiro. Que isso? Arrasou. Fala pra mim o que você tá achando do evento, essa coisa. Está maravilhoso. Está tudo bem até ainda. Maravilhoso. Espero que esteja muito bem até acabar. Ai, que tranquilidade. Você gosta de pau francês? Eu tenho pau francês. Pau francês. Pau italiano. Bengalinha. Eu quero falar que eu tô muito feliz por poder comparecer aqui na parada e que todo brasileiro tem esse direito de viver livre do jeito que quer, entendeu? Certíssimo. Se quiser me usar, o meu corpo inteiro, pode usar. Mexendo, mexendo. Caguei. Mostra lá. Não dá nem pra dançar, se quisesse dançar. Os pessoal estavam me empurrando. Não era porque eu estava querendo... Como é que eu pode dizer? Não sei se encostou meu pio, pio. Foi sem querer. O que é que tu tá sentindo nesse momento? Porra nenhuma. Eu tô apaixonado por você, mano. Eu tô um jato de brother. Quando a gente for casar, a gente mora junto, mano. Eu tô apaixonado. Não pode ser coisa de amigo. Segura a tua onda. Tem limite, Amanda. Tem limite. Tem limite, Amanda. Travou? Fala, fala. Eu te amo, eu te amo. Eu também te amo pra caralho. Fala qualquer merda aí. Não, por enquanto tá... Vire livre do viruleiro. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Travou? Meu Deus, é muita animação. Mais pão doce no mundo, bebê. Deu merda? Porrada, porrada, porrada. Deu porrada? Caraca, tá muito diferente. Ele tá muito diferente. Olha, olha que legal. Ela é maravilhosa, gostosa. Eu dava pra ela, porque puta que par... Ela é gostosa. Vai se puder aqui, se pegar, a gente vai meter a porra de você. É o... David Brasil! Chamou por cinco minutinhos. Vai tomar do cu, meu irmão. Eu vi tua cara. Ih! Uh! David Brasil pra presidente! Meia hora pra escutar ele falar. Aqui a moça que tá desmaiando atrás de você. Desmaiou, desmaiou. Mostra lá. Ih, ih, ih. Olha lá, leva lá, olha lá. É o calor. Olha a menina lá. Desgrata, Diego. Ele saiu, ele saiu. Vem, vem, vem. Abaixa, abaixa. E você que tá a fim de confusão, cuidado, hein. Isso, pronto. Rebola e se arrepender. Estamos aqui, já passamos a corda aqui. Pronto, o primeiro fica aqui por enquanto. Daqui a pouco a gente vai pra lá. Meu Deus, bomba de gás pra roubar. Caraca! Tá dando uma confusão generalizada. Sim, estou vendo, sim. Chatíssimo, chatíssimo. Acabou que eu acabei perdendo o meu telefone por causa disso. Sério? Sim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu estou querendo, eu estou querendo caçar essa pessoa. Estou procurando. Eu não sei ainda, porque a minha amiga que perdeu. É um iPhone 4S. Caraca! Amanhã em todos os jornais, eu já estou noticiando em primeira mão. Amandinha, o que você acha disso? Faz os seus comentários. Eu acho que tá uma merda, né? Todo mundo tá roubando todo mundo, não tem necessidade disso. Eu mato eles de porrada e que é só soque atral. Eu mato mesmo. Que eles roubam pouco e eu tô bem. Mato eles. Mas, gente... É só que eu... Eu tô passando mal. O David... Eu tô passando mal. Fechada para não vir batizada. O David Brasil é foda. Vamos aqui com ela. Ah! Me dá um conteúdo aí. Me dá um conteúdo. É que toda vez que eu venho pra cá, eu tô respeitada. Mas e essa baguncinha aí que teve aí? Não tem bagunça, tem solução. É solução. A senhora é uma simpatia. Ai, que fofa. Solução sabe por causa de quê? Ah. Cade que é. Tem que fazer bagunça, não faz parte do movimento. É isso aí. É. Tem gente que quer vir pra atrapalhar. Faz sentido. Ah, não, ó. Confusão generalizada lá. Ah, não é artista. É artista que tá chegando. É, saindo, chegando. Mas tem um pessoalzinho roubando coisa aí é chato, né? Mas não é porque eles são roubando. É porque eles são ladrão. É, faz sentido. É que eles virem. É. Você me daria um selinho. Onde eles virem, eles vão roubar, porque eles são ladrão. Faz sentido. Ele tá rindo, mas faz sentido o que ela tá falando. Puxa, Elin. Onde você é? Eu sou de ré, lembro. Não, mas pra mim ver na internet... Repórter é doidão. Peraí. Repórter é doidão. Uai? Repórter é doidão. Ah, tá. Repórter é doidão. Ok. Tá, vamos tirar. Deixa de falar. Me dá o conteúdo aí. Fala aí. Ih, a minha avó dançou. É vivem que está procurando até hoje. Não, no Rio, levar o celular é você não ter celular. Você compra pra poder... Amandinha. Amandinha é muito ágil. Juro, juro, juro. Então eu vou sair. Ligeira. Eu vou sair, eu vou sair. Tá alto? Pegaram aqui. Se pegaram aqui. A gente caiu. A gente já saiu. Não foi com a dele. A gente não tá com a mão. A mandinha tá pegando o contato da outra. Ó. Se pegaram. Quer dizer... É pegação. É pegação. É ou não é? Verdade, verdade. Verdade, verdade. O que aconteceu? Ai, foi maravilhoso. Melhor pessoa. O amor venceu. O amor venceu. Botar a mão na bunda. Amandinha. Botar a mão na bunda. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Porra, purinado. Porra, purinado. Eu te adoro. Papo reto. Porra, que bom, irmão. Eu sou teu fã. Papo reto. Dois anos atrás. Já conheci um bem ele. Tudo ótimo, tudo ótimo. Feliz na vida. Porque a gente tem que viver a nossa vidinha feliz. Porque a gente tá com saúde. Amém. Amém. O papo mó sério, do nada. Dá um selinho aqui, nada a ver. Selinho, nada a ver. Que? É. Eu só peguei uma menina. Eu só peguei uma, vamos pegar mais uma. Eu vou te rolar uma pra tu também. Bora. Eu estou no céu. Liberdade. Ele tá bêbado. Ah, uma aparece. Viva a liberdade. Viva. Viva. Alguém de vocês quer? Alguém de vocês quer? Quer? Calma aí, quem que ouve? Ele só é treta. Eu sou sapatão. Ele me quer. Eu sou sapatão. Não tem como, só um selinho. Só um selinho. Ela é muito foda. Amandinha! 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 Podia ter um encontro da Amandinha com ele novamente, né? Fazer alguma reportagem dos dois juntos. Pra que a Amandinha ainda vive. A Zúnia! Caralho! Ó, deixa eu te perguntar. Vem cá, que revista é comigo ou com ele? Parada! Comigo, dá licença, amor! Ih, tá dando briga entre eles aqui. Vocês podem, é... Dar um fora nele e ele dá um fora em você. Vai se foder, piranha! Amor, eu te conheço como o quê? Gente, tudo que todo mundo come! Ah, meu amor, eu te estudo e sou eu, meu amor, que eles comem e voltam. Gente, tudo que quase ninguém gosta. Bo House, acabou o House. O vencedor foi... Ela! Que é o seu inimigo! Pisa! Vem cá, tamo aqui com ela. Seu nome... Vênus. Vênus. Boçosa. Vocês são... Ah, chama o meu gloss aqui, ó. Nem tô vendo. Vocês são a minha família. Mas eu nem te conheço. Tá se beijando? Tá me chato! Eee! Ela não vai ficar com vocês porque ela é... Zapatão! Zapatão. Mas vocês, entendeu? Não, agora... Nossa, deve tá uma bosta. Eu sou muito teu fã, viado. Puta que... Eu posso te falar um bagulho, mano? Eu quero que você vai se fuder. Eu sempre quis te mandar tomar no... Eu sempre quis te mandar tomar no... Me dá um abraço. Aham, obrigado, moleque! Fala, fala. A vida já te foge porque ele vai te mandar te fuder. Ó, no carnaval, no carnaval, encontrei contigo na live. Você não... Foda-se. Você daria um beijo mesmo? O Diogo. O que é que foi? Tem que ser um ser lindo. Vai, 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 vai. Gente, é um caos. Agora a gente precisa de uma menina. Pra beijar a mandinha. Você beijaria a mandinha? Tá bom, que acabou. A alegria! E assim a gente encerra mais um repórter doidão. Na décima nona parada LGBT. Caca, décima nona. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sabe nem o que falar. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Já tá de novo. Já deve tá todo mundo muito doido, bêbado. Bom dia, bêbado. Bom dia, bêbado. Quero te perguntar. Foda-se. Olha só. Uma can... Uma cantora... Chegou e foi apostar 50 pila, bêbado. Aí ela perdeu. Qual é o nome da cantora de chefe? Rio de Janeiro, isso aí. Não sei. Bota pra lá. Iberte Sem Galo. Eu fiz um pé lá no meu quintal. Tem gente que ter gravado ali, ó. Tem gente que ter gravado ali, ó. E amanhã? Tchau, Lua. Linha ali, 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 ó. Calma aí, caralho. Só precisar desse vídeo? Pra quê? Sei lá, sei lá. Esse vídeo não tem função. Tu tá gravando, Amarela? Não sabia lá. Tchau. É, não tem função. Não tem. Não tem função. Inicialmente, não evolui em nada, em nada. Evoluiu! Ritmo Grasilvo tá em cima, tá fluindo! Amandinha, mostra como é que eu tô desenrolo. Mostra aqui com essa menina aqui. Ó, vou mandar um bagulho pra tu pergunta como. Já? Já, eu tô comendo. Como? Ela tá comendo, mano. Ela tá comendo. Pera aí. Já é? Ela falou que tá comendo. Tá comendo, tá comendo. Eu vou falar um bagulho e tu pergunta como. Já? Tá comendo? É linguiça não? Ó. É frango. Ó, ó. Bora brincar de nuvem. Ah, não. Ela vai vir com essa. Ó, fala de novo. Não acredita. Eu não e você vem. Deixa. Bora! Isso há dois anos atrás. Hoje em dia acho que não precisa nem falar nada. Bofo de linguiça! Suiza!